Oi minhas estrelinhas, hoje eu vim falar sobre o que é a quimioterapia. Pois é pessoal, quimioterapia pra mim também é um mundo novo. E não, eu não estou com câncer, mas meu marido está. E quimioterapia sempre é uma coisa que assusta muito, câncer assusta. A palavra por si só já deixa a gente muito, muito atordoado, muito medo, né? E nas duas últimas semanas, nas três últimas semanas, na verdade, nós descobrimos que meu marido tem câncer maligno. Isso pra nós foi um bacto terrível. E quando veio a palavra quimioterapia, eu confesso pra vocês que eu entrei em surto, né? Porque isso não faz parte da minha vida, não tenho ninguém na minha família que tem. E quando o médico falou que ele teria que fazer quimioterapia, eu falei, meu Deus do céu. O que é, como será, já foi aquele pânico total, né? Morfina, palavras assim que a gente sempre, sempre liga morfina à morte. Não sei, era um outro mundo, né? E é claro, hoje a gente vai entendendo um pouco melhor as coisas. E eu vim falar sobre quimioterapia porque quando a gente escuta que a gente tem alguém da família que vai fazer ou a gente mesmo vai fazer, a gente entra em pânico porque a gente desconhece o que é. E quando eu soube que meu marido ia ter que ir pra um hospital pra fazer, eu já fiquei imaginando um cenário assim pavoroso, né? Como seria, enfim, o que eu ia vivenciar lá. Porque não tem ninguém, né? Que venha contar pra gente o que é. A gente só sabe o que vai ter e pronto. Bom, meu marido faz num local, não é um lugar onde tem muitos doentes, onde ele fica. São acho que 12 cadeiras, não são camas, são cadeiras. Então você chega lá, são cadeiras azuis, é um lugar assim tranquilo. Tem esse espaço que fica fechado e tem um local que fica aberto, é onde ele fica sempre. Que não tem, é mais arejado, assim, é mais gostosinho. Os acompanhantes podem ficar juntos, que sou eu e os outros acompanhantes normalmente ficam também. As enfermeiras são super bacanas, super bacanas, são muito humanas as pessoas que estão lá. Tem um enfermeiro, o resto são mulheres. São muito bacanas. Como foi na época de Natal, né, que tá acontecendo isso, ele já ganhou um panetone logo que chegou. Todos os dias ele ganha um kitzinho de bolacha, tem chá, tem água. No primeiro momento que eu cheguei lá, eu já saí de perto porque comecei a chorar, tudo. E depois você vai se acostumando, são... Meu marido tá fazendo quatro ciclos de quimio com três dias cada um, intercalados com 21 dias. Ele fez o primeiro ciclo, nós terminamos o primeiro ciclo. O próximo vai ser só em janeiro. O que acontece nessas sessões de quimioterapia? Lá eu chamo de terra e o tempo não passa, né, porque a hora é lenta, gente. Os minutos são longos. Ele fica deitado, sentado, né, naquelas camas, cadeiras, né, meio reclinadas. E eles injetam na veia ou aqui, né, pro catéter, né, depende da fragilidade, acho que da pele, né. Um, masinho, um, injeção, vou dizer assim, né. Ou uma coisa assim, onde entra, né, o líquido. Aí, naqueles pedestais, eles colocam a quimioterapia, que é um líquido, tá, gente, tipo um soro, né. São medicamentos que vão pingando pra entrar no corpo do paciente. Então, eles colocam esse remédio, colocam várias, várias bolsinhas de líquido, né. Então, são pra proteger o fígado, proteger o rim e o remédio no meio, pra dor. Então, eles vão alternando esses líquidos conforme o dia, conforme os horários. O meu marido, no primeiro dia, ele ficou oito horas. No segundo dia, ele ficou cinco horas. E no terceiro dia, ele ficou seis horas. Porque conforme o dia, eles vão alterando os medicamentos. É, ele, o paciente pode levantar, vai arrastando aquele catéter, aquele pedestal que tem rodinha, vai no banheiro normal. Se precisa de ajuda, aí, os enfermeiros ajudam. Tem banheiro. Uma coisa que eu aprendi, você não pode usar o banheiro, onde os pacientes que estão fazendo quimioterapia usam. Porque, quando eles fazem xixi, quando você vai utilizar, fica um pouco do resíduo ali. Então, não usem o banheiro. Isso eu aprendi depois que eu usei. Enfim, quando você estiver num local com o paciente, use um outro banheiro, onde não fazem quimioterapia. Por exemplo, aqui em casa, meu marido usa um banheiro, eu uso o outro. Nós temos quatro banheiros aqui em casa. Então, sempre que vem visita, eu falo, não use aquele banheiro. Utilizem outro. Não usem o mesmo banheiro. E o paciente, recomende sempre, aonde ele estiver, que ele, quando for ao banheiro, dê duas descargas. E sempre com a tampa fechada, tá, gente? Sempre, pra cuidado com o próximo, né? Porque sempre fica um respingo de remédio. Sintomas. Quando acabou a quimioterapia, terceira sessão do primeiro ciclo, meu marido começou a ter muito soluço. No terceiro dia, ele teve febre. Não muita febre, mas um pouco de febre. E em sinal de febre, sempre procure o hospital. Acima de 37.8, não foi o caso dele, mas ele teve um pouco de febre. Ele perdeu totalmente o ânimo, coisa que não é comum dele, porque ele é um atleta amador, mas é atleta, ele faz corrida de rua. Então, ele perdeu o ânimo, o pique, fome. Ele não queria jantar, coisa que eu nunca tinha visto no meu marido. E isso me deixou muito angustiada. E ontem, ele foi, e todos esses dias, gente, ele fez quimio, saiu e foi trabalhar. Porque ele tem uma empresa. Então, ele foi trabalhar. E isso acabou desgastando muito ele. Embora eu tenha insistido que ele viesse pra casa depois da quimio, ele não quis. Ele achou que ele tinha que trabalhar, porque muita gente depende dele. Então, ele foi pra loja. E, enfim, agora é Natal, ele vai descansar. Essa noite, ele dormiu bem. Ontem, ele foi pra loja, que eu tava falando, me perdi. Ficou lá uma hora e me ligaram, olha, venha buscar. E não, está bem, ele está fraco. Então, eu fui pra lá, busquei ele. Ele veio pra casa, ele comeu um pouquinho, porque mandaram dar muita proteína. Ele comeu um pouquinho de carne. Dormiu bastante. Acordou mais disposto. Ou seja, a quimioterapia pede repouso. Dormiu mais disposto. E hoje acordou bem melhor. Hoje é dia de Natal, dia 24 de dezembro. Ele acordou bem melhor e foi correr na rua. Olha só, gente. É o meu presente de Natal, meu milagre de Natal. Então, gente, as próximas sessões, a próxima começa dia 7 de janeiro. E ela vai terminar a última sessão, dia 17 de fevereiro. E aí, vai ser feito uma nova avaliação, etc e tal, pra ver se vai precisar fazer a cirurgia. Que, provavelmente, sim. Mas, se Deus quiser, o problema vai ser sanado. Então, o que eu vim dizer, gente? A quimioterapia, ela abala profundamente o paciente e quem acompanha. Porque, gente, é extremamente desgastante. Então, leve uma revista ou, se o hospital tiver, como no nosso caso, o Wi-Fi, leve um notebook ou um celular que tenha alguma coisa. Baixe um seriado pra assistir. Leve alguma comidinha. Porque o seu acompanhante, o seu paciente, tem que tomar bastante líquido. Nos dias de quimio, ele tem que tomar 3 dias de líquido. E, passando a quimio, 2 dias. 2 litros de água, de líquido, né? Então, eles passam a ter enjoo de tudo. Meu marido, por exemplo, tá com enjoo de shampoo. Embora ele esteja usando shampoo infantil, ele tá com enjoo de shampoo. Então, eu tive que procurar shampoo neutro pra ele. E não é fácil achar, né? Porque você acha shampoo com pouco cheiro, sem cheirinho, com cheirinho, etc e tal. Mas, shampoo neutro, gente, olha, é difícil. E, então, muita coisa. Ele tá comendo porçõezinhas de coisas, sabe? Leite, ele não pode nem ver leite. Suco de juba, que ele adorava, ele não pode nem chegar perto. Então, muda muita coisa. Então, o desgaste emocional, tanto do paciente quanto o nosso, que vive com a pessoa que tá doente no momento, é bastante grande. A gente se vê o tempo todo rezando, pedindo, se armando de paciência, porque a gente tem que tá passando força pra essa pessoa, né? E muitas vezes a gente passa força pra essa pessoa e acaba esquecendo da gente. Então, a gente precisa também arrumar um jeito de se fortalecer pra tá bem pra essa pessoa e pra gente também, né? Porque senão a gente não aguenta o tranco, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Então, gente, o que eu vim falar, principalmente, estrelinhas, é que a químio e o câncer são tratamentos longos, demorados, mas que a ciência tá muito avançada. Existe muita esperança, muita fé na cura. A gente tem que ter o foco na cura. A gente tem que acreditar que os pacientes, hoje, as nossas pessoas amadas, e se for a gente, no caso, o que Deus nos livre, é que eles vão ser curados. Eles vão sair dessa, entendeu? Porque lá na quimioterapia, eu vejo muita gente animada. Tem gente que chega lá com um pompomzinho, com um frufru, com pedindo pra tirar foto, selfie, porque tão felizes, sabe? Gente comemorando que tá fazendo a última químio, que tá feliz, que tá terminando. Gente lá que já fez quatro, cinco cirurgias. Gente que vai fazer seis meses de químio, sabe? Mas cheio de esperanças que vão sair dessa. Então, é isso que a gente tem que manter sempre. Embora a quimioterapia seja um tratamento longo, difícil, desgastante pro paciente que fica lá horas sendo injetado na veia, pros efeitos colaterais que acontecem, na maioria das vezes, podem não acontecer, mas na maioria das vezes acontece. e existe a esperança, sabe? A fé na cura, o pensamento positivo que a gente tem que manter, porque o pensamento é muito importante. E aqui me passa, entendeu? Aqui me vai passar. Meu marido faz três dias, já acabaram esses três dias. Vão vir ainda mais três sessões de três dias cada, ou seja, são nove dias, a gente tá fazendo a conta. Saberam 12, já passaram três, agora faltam nove. Depois vão faltar seis, depois não faltam três, depois não vai faltar nenhum. E aí a esperança na cura. Então, a quimio tá aí pra ajudar. A gente tem que pensar nisso, que é o caminho da cura. Não desanimem nunca. Um beijo, se inscreve aqui no canal, compartilhe nosso vídeo, quem sabe possa ajudar alguém que tá entrando nesse mundo desconhecido como eu, né? Tchau, 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 tchau E aí